Fala família, mais um Sepúlveda Responde, eu tô aqui com meu irmão Barbosa no aeroporto de Salvador A gente teve uma reunião aqui sobre o roteiro, algumas coisas que a gente tá pontuando pra apresentar a vocês depois do carnaval Por enquanto a gente vai segurar um pouquinho o anúncio do nosso roteiro E logo depois do carnaval a gente vai lançar todo o roteiro da gente pro Cruzando Fronteiras Vou fazer agora a resposta, e é que vocês estão vendo a Chiquinha Pela última vez vocês vão ver a Chiquinha no seu estado original Porque a partir de amanhã vai entrar o protetor de motor, as ponteiras e o Sissibar Custom Tudo da Custom, galera Chiquinha já saiu da concessionária patrocinada pela Custom Que é a melhor fabricante de acessórios pra moto custom do Brasil Então tá aqui, se você quer colocar os melhores acessórios Ponteira, guidão, seca-sovaco, Sissibar, protetores de motor Ou pra qualquer moto custom, entre em contato com o pessoal da Customer Beleza? Vou aqui responder a pergunta O Sepúlveda responde o Thales Castro E ele pergunta aqui, Ducat Scrambler 2016 ou CB500X 2020? Aí eu vou dizer, pessoal Realmente vai ter algum jumento do grupo dos jumentos Que vai dizer, mas que pergunta maluca Não, não, Barbosa, pô, me ajuda aí Sempre tem um jumento Que não vai entender Que é a pergunta do inscrito, pô O meu inscrito aqui, o Thales Ele tá em dúvida entre uma Ducat Scrambler Que não tem nada a ver com a CB500X A gente sabe que não tem nada a ver Mas é a pergunta dele, pô Ó, ó o jatinho Barbosa é piloto de avião, viu? Como é que é, Barbosa? Aí ele faz o quê? Vai pro PA, é? Aqui agora ele tá com a torre Quando ele iniciar a decolagem Quando ele sair do solo Ele chama... AP A torre transfere ele pra APP A PP Então, Barbosa aí é piloto Sim E aí a galera fica me esculhambando Dizendo que eu sou doido, cara Vou lhe contar uma coisa que eu não falei Sobre até essa moto aqui É... Um inscrito seu É... Me incentivou a comprar essa moto aqui Não me lembro o nome dele Ainda mais agora Ele lançou uma pergunta Mais ou menos tipo essa Olha, eu quero comprar Uma XT600 E uma Custom lá Não me lembro qual foi Caramba, velho É uma coisa diferente da outra Estilo diferente Mas... E ainda mais o seguinte A XT600 Que é uma moto mais antiga Que essa aqui Eu digo, caramba Se tem hoje Em 2019 Um carinho daquele A... 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 A 600 Por que tu não pode comprar a 660? Mas é isso É a dúvida do Tales E aí Vai ter um jumento Galera, vai ter um jumento aqui nos comentários Que vai colocar Não tem nada a ver Aí você bota a hashtag jumento Só isso Não é não? Tales, muito obrigado pela pergunta É a sua pergunta E tá valendo Sempre A dúvida do inscrito é que vale mais E aqui o Tales Ele coloca o seguinte Deixa eu pegar minha luva. Bom dia, Chico, tudo bem? Gostaria de saber sua opinião sobre essas motos. Estou apaixonado pela Scrambler Icon 2016, a amarelinha. Mas às vezes a razão me faz pensar na CB500X 2020. A asa de frango, como gosta de falar. Isos. Em qual das duas será a melhor para o meu dia a dia? Sei que são motos com propostas diferentes, mas vi em algum lugar da internet que a posição de pilotagem era semelhante. Não tive a oportunidade de comparar e nem de montar em uma Scrambler. Sou de Lauro de Freitas, ou seja, moro ali, ó. Moro ali. Lauro de Freitas é logo ali. Pertinho, né, Barbosa? Tenho 1,87m, bem alto. E meu trajeto normalmente é Lauro, Camassari, Salvador, Lauro. Lauro é Lauro de Freitas, tá, pessoal? Por enquanto estou fazendo pós-graduação na Federação. É bem longe. Bem longe mesmo. Atualmente piloto uma C-bomba. Ô, Thales, eu não resisti. Uma CB300R, ano 2011. Ele bota aqui, segundo o Thales, entre parênteses. A problemática com os outros Isos, graças a Deus dei sorte e nada rolou aqui. Sorte, hein? Se livra logo dessa bomba, Thales. Era o que eu ia falar, era o que eu ia falar. Você está indo no bom caminho aí, Thales. Se livra logo dessa bomba. Se livra logo. E aqui o Thales continua. Já pesquisei bastante sobre a Ducati Scrambler Icon. Leveza, potência e design retro são os pontos fortes para mim. Negativos são aqui na região. Não tem nenhuma para eu dar uma olhada ou volta. Terei que comprar em outro estado e essa busca me preocupa um pouco. Já contatei alguns vendedores, sempre pensando em usadas. E o valor que estou em mente gira em torno de R$ 25.000. Já sei que a nova CB500X não será nesse preço. Mas será que a praticidade de ser asinha de frango supera o sonho em ter uma Ducati Scrambler? Não sou piloto de fuga. Ando quase no mesmo estilo que você, ou seja, tiozão. Gosto de curtir a viagem. A moto será principalmente para o dia a dia e viagens curtas, esporádicas. Contando com todo o conhecimento do mundo das duas rodas, gostaria de saber sua opinião sobre essa Ducati. Se conseguiria fazer um review, se conhece alguém que tem uma. Acredito que suas impressões também poderão ser mais uma luz à minha decisão. Paixão ou racionalidade? Ah, já dei uma olhada nos custos de revisão aqui em Lauro de Freitas e é bastante parecido. Está dizendo a CB500X e a Scrambler. Apenas peças que são muito mais caras. De qualquer forma, finalizo e desejo muito sucesso sempre. Parabéns pelo seu canal. Abraços, Thales Castro. Pois é, é uma dúvida válida. E quando eu li, eu pensei, cara, vai dar pano para a manga. Porque vai ter sempre um jumento que não acompanha o canal e vai pensar que é um comparativo louco. Mas como aqui é o canal Tio Chico, está valendo, Thales. Adorei. Vamos nessa, eu vou tomar um açaí ali com o Barbosa. E vamos de Chiquinha. Barbosa vai com esse trator aí. Sem os baús laterais, fica bem melhor, né Barbosa? Sem esses baús laterais, bem melhor. Vamos lá. Como é que fala, Barbosa? Foca! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Para quem não sabe, aqui é o aeroporto de Salvador, galera. E aqui é a base aérea militar de Salvador também. E esse aqui é o portal do aeroporto de Salvador, que são os bambuzais. Isso aqui é muito famoso. E aqui é o portal do aeroporto de Salvador. E é muito caro. Muito caro mesmo manter uma Ducati. É um outro patamar de motocicleta. Seja essa Scrambler, essa Icon. Mesmo ela tendo um valor acessível, eu tenho que lhe dizer que é muito caro manter a Ducati. Porque você não tem peças acessíveis aqui, pelo menos na Bahia. Não tem. Você tem uma oficina autorizada, pelo menos em Lauro de Freitas, onde você mora. Você tem uma excelente oficina autorizada. Você deve saber qual é a oficina. Também se não souber, entre em contato comigo que eu falo. Mas eu não vou falar aqui. Mas é uma oficina excelente. Excelente mesmo. E eles são autorizados da Ducati. E é uma oficina que eu já levei minhas motocicletas. E confio bastante. Vale a pena. Então em relação a mão de obra. Equipamentos. Mão de obra especializada. Você não vai ter dor de cabeça nenhuma. Até mesmo quem tem Ducati aqui em Salvador. Não vai ter porque existe sim uma oficina mecânica autorizada, né? Ducati. Em Lauro de Freitas. Mas a questão das peças. Essa oficina vai conseguir as peças pra você. Sem problema. O problema é o preço. O custo dessas peças é muito alto. Então particularmente eu não vejo. Mesmo que seja um sonho pra você. Eu acho que a razão nesse caso. Supera a emoção. Mas supera de longe. Porque não adianta você pegar uma moto mais barata. E ela é bem mais barata, né? Você vai ter um preço aí. De 25 mil. Você vai ter uma moto incrível. Porque é. Qualquer Ducati. Ainda mais uma moto vintage dessa. Que é linda. É um sonho. Mas cara. Quando você começar a ter as manutenções preventivas. E as manutenções corretivas. Que pode ocorrer numa moto 2016. Você vai começar a sentir no bolso. E aí fica caro. E aí não tem volta. Porque você já comprou a moto. E aí mesmo que você venda a moto. E pense assim. Poxa. Me arrependi. Não deveria ter comprado. Vou vender pra comprar outra. Você vai perder grana na operação. Cada operação dessa de compra e venda. Você perde dinheiro. Então sinceramente. Eu não recomendo a Scrambler. Pelo menos nesse seu momento de vida. Nesse momento agora. Que você usa uma moto. Pra deslocamento. E lugares bem distantes. Porque Lauro de Freitas. Pra Federação. Bota aí uns 40 quilômetros. É bem longe. Gente. Você só faz aí 80 quilômetros. Se você sai. De Lauro de Freitas. Pra Federação. Vai e volta. Fora. Com a Maçari. Que você vai também. Só de Lauro de Freitas. Pra Federação. São 80 quilômetros. E com a Maçari. Cara. Você deve rodar mais de 100 quilômetros por dia. Não sei como é que é o seu dia a dia. Você não me falou. Exatamente. A quilometragem. Então você precisa de uma moto. Racional. Você precisa de uma moto econômica. E você precisa de uma moto. Que lhe dê uma manutenção econômica. Porque como você vai rodar muito. Por mês. Não adianta cara. Acho que você não vai ter nem muita opção. CB500X. É a melhor opção pra você. A Scrambler. Nesse seu momento da vida. Que você tem que fazer esses deslocamentos. Bem longínquos mesmo. Não vale a pena. É a mesma coisa que eu passei. Quando eu vendi a Brutus. Que era a minha heritage. Eu tinha amor por aquela moto. Eu realizei um sonho. De ter. Uma Harley Davidson completa. Linda. Maravilhosa. A moto tinha tudo. Super confortável. Gigantesca. Sonho cara. Foi logo a minha primeira Harley. Uma moto zero problema. Mas eu não consegui manter essa moto. Não por uma questão. De custo de manutenção. Mas a manutenção de usar a moto. Ela se tornou uma moto inviável. Para o meu uso diário. Então para a minha realidade hoje. Que é. Deslocamento para o trabalho. Engarrafamento. Trânsito. Poucas viagens. Não dá. Ela não é uma moto para a minha realidade hoje. Então. Se eu tivesse uma realidade. Que eu pudesse viajar bastante. Fazer viagem todo final de semana. Ou pelo menos durante a semana também. Eu não tivesse. Que ir para o escritório. Que eu tivesse mais liberdade. Para poder viajar. Pegar a estrada. Rodovia. Pô. Pode ter certeza Thales. Eu não teria vendido. A Brutus. Eu teria ficado com ela. Mas. Para a minha realidade. Não era a Brutus. Era essa aqui. Que é uma moto menos confortável. Eu peguei ela a zero quilômetro. Muito mais cara. Podia ter pego uma ousada. Mais barata. Mas eu queria pegar uma zero. E é uma moto que se adequa hoje. Mais a minha. A meu ritmo de vida. Que é esse. É trânsito. É cidade. Meio urbano. Pouca viagem. Então. Eu fiz um downgrade. Peguei uma Iron. Estou apaixonado pela moto. Ela é mais confortável. Ela nunca é mais confortável do que uma Heritage. Nem a pau. Ela é muito desconfortável. Comparada a uma Heritage. Mas é uma moto que me dá muito mais satisfação no uso. E uma moto que eu posso usar diariamente. E aí eu não estou nem falando a questão dos custos de manutenção. Porque praticamente é o mesmo. Sendo que a mão de obra autorizada da Harley. Dessa aqui é mais barato. Enquanto a Heritage era acho que mil reais. Essa aqui dá uns oitocentos. Uma coisa assim. Acho que uns duzentos reais mais barato. E aí eu estou falando de manutenção autorizada. Como essa moto está na garantia. Ela vai ter que ser feita. Na New Bahia Harley Davidson. Onde eu comprei essa moto. Então. Se você comprar essa Scrambler. Você vai ter aí. Que pelo menos fazer uma revisão geral. Nessa oficina especializada em Lauro de Freitas. A manutenção deles. O preço é bom. É bom mesmo. A manutenção. Além de ter uma garantia. Eles trabalharem com mão de obra especializada. Eles têm um bom preço. Mas mesmo assim. Se você precisar de uma peça em específico. Aí sinceramente. Eu não fiz cálculo de filtro. Esses elementos que você troca com maior frequência. Nas revisões. Você falou que a mão de obra. O custo de manutenção fica muito parecido. Mas eu acho que as peças não são tão parecidas assim o preço. Uma CB500X vai lhe dar um custo-benefício muito superior. Do que uma Scrambler. Então. Tales. Eu acho que nesse momento. Pegue esses seus 25 mil reais. Minha sugestão. O que eu faria. Eu entraria num consórcio nacional asa de frango. Entra no consórcio. Dá aí o. Paga o primeiro mês. Vai lá numa. Numa. Numa concessionária. Asa de frango daqui de Salvador. Entra no consórcio nacional Honda. E aí você vai ver. Até. Você vai pagar a primeira prestação. Segunda. Sei lá. E já dá logo o lance. E você dá o lance de 25 mil. Você vai pegar a moto. E no máximo três meses. E você já pega. A versão 2020. E você faz uma simulação. De um financiamento. As vezes. Você fazendo um financiamento. O juros é mais baixo. Do que. Os juros. Ou taxa de manutenção. De um consórcio. Então. Minha sugestão. Faz o orçamento do consórcio. Faz o orçamento de um financiamento. Porque as vezes. A própria concessionária. Ou a Honda. Ela tem algum tipo de plano. Para. Se você comprar em 12. 12 vezes. Sabe. E 38. Sei lá. 36 vezes. Eles dão juros. Juros bem baixo. Sabe. De 1%. 0.99. 0.9. Algo do tipo. Sabe. Então. Vale a pena. Vale a pena. Essa é a minha sugestão. Tá. Não vai de scrambler. Eu acho que. Para esse seu momento de vida. Não é. O momento. Para você pegar uma Ducati. Eu acredito. Que mais para frente. Você vai conseguir realizar o sonho. Você pode até pegar uma outra moto. Tá. Uma outra Ducati. Que lhe agrade. Agora. Vou lhe dar mais uma sugestão. Na minha opinião. A CB500X. Ela acaba sendo. Uma moto. Mais interessante. Até para você. Que é mais alto. Eu não digo que ela é uma moto alta. Mas é uma moto que vai lhe dar um pouco mais de conforto. Você sendo esse cara alto que você é. Mas. Eu percebi que você gosta de moto. Moto. Old school. Vintage. Vou lhe dar uma sugestão. Que tal você pegar. Uma Interceptor. Da Royal Winfield. Eu acho. A moto. Incrível. Eu prefiro a Interceptor. Do que a Continental GT. São as Twins. Da Royal Winfield. Então. Os lançamentos. Da Royal Winfield. Os motores. Bicilíndricos. Em linha. Da Royal Winfield. A Continental. Que é uma versão. Café Racer. Posição de pilotagem. Mais esportiva. Mais avançado. Corpo mais avançado. Pedaleiras recuadas. Enquanto a Interceptor. Uma posição mais confortável. Uma moto mais. Estilo. Também. Café Racer. Mas que não tem. A esportividade. Da Continental GT. Mas aquele banco. Muito parecido com o da Scrambler. E a grande vantagem. A Interceptor. Ela custa em média. 25 mil reais. E aí o frete. De São Paulo. Para cá. Fica em torno de 2 mil reais. Você vai ter um gasto total aí. Batendo. Um pouco abaixo. De 27 mil reais. Quase 28. Com a documentação. Você vai pagar mais mil reais. De documentação. Mais. 2 mil reais. De frete. De São Paulo. Para cá. Não compre em Brasília. Tá. Talvez. Não faça isso. Não comenta essa loucura. Mesmo que você pague. Um frete. Baixo. Mas você vai ter. Um péssimo atendimento. Na concessionária. Royal Winfield. Brasília. E você vai ter. Problemas. No pós-venda. Não compre moto. Na Royal Winfield. Brasília. Compre lá em São Paulo. Você vai pagar mais caro. No frete. Mas você vai ter. Um excelente atendimento. E um pós-venda. Muito melhor. Então. Fica essa minha sugestão também. Você pode comprar. Uma Interceptor. Eu. Provavelmente. Vou pegar uma Interceptor. No segundo semestre. No final do ano. E vou fazer essa compra. Lá em São Paulo. Provavelmente. Eu vou lá. Eu mesmo. Irei lá. Vou voltar com a moto. Pilotando. E é uma boa opção. E sendo uma moto. Muito mais barata. Para se manter. E uma moto bem. A manutenção da Royal Winfield. É muito mais barata. Do que uma Ducati. Sendo que você vai poder fazer manutenção aqui em Salvador. E se você quiser. Até mesmo. Nessa. Nessa. Oficina especializada. Mas eu recomendo. A RL Motos. Que você faça a manutenção da sua Royal Winfield. Na RL Motos. Está aqui. Está aqui. E na descrição. Também você encontra. Você pode bater um papo com os meninos. Para saber. Direitinho. E qualquer moto que você compre. Entre em contato com o pessoal da BNP. Que você consegue desconto de inscrito. Para você fazer o seguro da sua motocicleta. E aí. Onde quer que você compre. Então é isso. Tales. Três opções que eu estou lhe dando. CB500X. Duas opções. Na realidade. CB500X. 2020. Você pega essa grana que você tem. Seus 25 mil. Faz o financiamento. Vê quanto é que fica. Se vale a pena. Pelo juros. Ou. Faz um consórcio. Aí você vai ter que botar. Na ponta do lápis. Para saber o que vale mais a pena. Ou pega uma Interceptor. Tá. Eu prefiro a Interceptor. Do que a Continental GT. Eu acho uma moto. Bem mais confortável. Até mesmo. Para o percurso que você vai fazer. Média. A média da Interceptor. Eu acho que você vai fazer aí. Entre 22 e 24 km por litro. Enquanto a CB500X. Você faz aí facilmente. 26 km por litro. A 28 km por litro. Dependendo da tua mão. Mas o que eu acho que é certo. São 26 km por litro aí na CB500X. Tá certo Tales. Mas. Gostaria que você lesse os comentários dos inscritos. Galera. Deixa aí a opinião de vocês. Como sempre. Vamos ajudar o irmão. O colega. A fazer uma boa escolha. Deixando a opinião de vocês aí. A vivência de vocês. Quem já teve uma dúvida dessa. Qual foi a compra. Quem já comprou aí a Interceptor. Também quiser deixar a opinião. Quem tem uma CB500X. Também deixa a opinião. Vale a pena. Então Tales. Leia aí os comentários. Qualquer dúvida. Também coloca aqui de novo. Eu vou estar acompanhando. E é isso aí. Pessoal. Me sigam. Lá no Instagram. Promoções todos os dias. A minha meta são 20 mil seguidores. Eu preciso da ajuda de vocês. Então vocês que tem Instagram. Poxa me segue. Tá aqui ó. Arroba Chico Sepúlveda. Me segue lá no Instagram. Eu coloco promoção todos os dias. Promoção legal mesmo. Dos meus patrocinadores. E tá aqui ó. Rifa da DR-160. E a gente já tá chegando no fim da rifa do Kit Motovlog. Além de ter a Betse 250. Tem celular. Tem fone de ouvido sem fio. Tem um monte de coisa lá. Preço bem legal. Bem acessível pra todo mundo. Tá? Participe das rifas. ChicoSepúlveda.com.br E em breve vocês verão a lojinha. A lojinha do tio Chico. Ah! Vocês vão poder comprar as bugigangas do tio Chico na lojinha. Em março. Lançamento em março. Beleza pessoal? Vou conseguir aí lançar essa lojinha aí que já tô planejando há pelo menos um ano. E vocês vão poder comprar as bugigangas do tio Chico. As coisinhas legais. Vocês vão se divertir muito. Vocês vão gostar pra caramba do que eu vou colocar nessa lojinha à venda. Tá bom? Beijo pra vocês. Valeu. E até amanhã. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.